O pôpio pediu, morenando a sono, sa dupla BM, restamuí, vamos lá Pedindo sempre, ele te lançar É panda ouê, panda, panda, é panda, é panda É panda ouê, panda, é panda, é panda, é panda, é panda, é a ta se panda Que fechei, panda, a ta se panda, que é realidad Panda, até se banda, quer fechei Panda, até se banda, quer fechar Panda, até se banda, quer fechei Panda, até se banda Panda, Panda, Panda Panda, Panda, Panda Panda, Panda, Panda Panda, Panda, Panda Até se banda Eu retalho, grito e medo no viadalho Não brinca, eu tô mais velho Essa é brincadeira dos putos, mas o panda mesmo tá bateu Estamos de novo aqui na Zap, no programa, tá bateu Depois daqui vamos te lares, no canal dois não vamos passare Sarenade e o Bata Vip Estão sempre assobidos com gasolina e o ouro negro Posso entregar em qualquer estilo, mas o futuro nunca entrego Estou dentro da natureza, porque é aquilo que nos rodeia A vida é feita pra viverem, não é feita para cometeres Vive nela com cuidado, se tropeçarem podem cair Quando o desejo é mal do outro, o prejudicado é você O que desejo é na tua vida, nunca vai acontecer Não sei viver do mundo, mas é ver do bocado Invadimos o mercado quando a Zapanda aqui tá adoçado Quando a Zapanda aqui tá adoçado O Plus gewnen O Plus ¿Vou Robinson é Banda? O Plus O Plus O Plus O Plus Panda, Panda, a ta se panda, e fechei Panda, a ta se panda Panda, 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 a ta se panda Eu penetrei mas bem educado Na vida sem cultura eu tenho que viver sem ser elogiado Mas eu grito de amigo primo tudo por causa do meu talento Eu dou carga desse trilho e dei conta que chegou meu momento Codurista que é Codurista carrego o Coduro no seu peito e verás que todo estará mais perto Domingo suja pipoca e da pipoca vem o gosto e este eu carrego no meu peito Morenante o dono da bicha estamos em luto no Coduro porque faleceu a própria lixa Dancei o sabalou também dançamos tremura mas essa vida ta nas escuras Bate o peito, bate o sema ele aproveita a vida agora O lixa me definiu mas eu não quero ter a gordura Eu vou te comer mas eu estou numa pisaria Estou respeitando o FM se não da cara eu pisaria Culturista como tu Detesto Se for mensagem eu mando detesto Esta do filme Banda 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 PANDA, PANDA, ADA SE PANDA PANDA, ADA SE PANDA É PANDA, PANDA É PANDA, PANDA É PANDA, PANDA É PANDA, ADA SE PANDA Epa, não me falem mal ADA SE PANDA MAMESA, BATE BOI NEGO KENGA PANDA, BINGO D'ÁGUA MADRINHA, MIMI WICHICAGO, BASSO DA VIPE TAMMA CETINHA, PUTO MAURO DJ VUTINHO, GUATARÁ DJ WAPE, DOCAS PRODUÇÕES ESSO AQUI ACAVEI, TODOS GRILHÕES PANDA, PANDA 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 PANDA